Paz e viência, ciência da paz A viência, o tempo que traz Não adianta dar burro em ponta de faca Em ponta de faca, em ponta de faca Sai toda zica, sai toda essa urububaca Sai urububaca, sai urububaca Sempre que a vida machuca, cê passa as rica E tira a enhaca com água da bica Na tempo, a tempo, a tempo é que cura ressaca Depois da buvuca, silêncio é que fica Traz cerveza no peito, não é força, é jeito Traz cerveza no peito, não é força, é jeito A ciência, ciência da paz Sabiência, o tempo que traz Adiante, aprende com a dor Cada instante, uma chance pro amor Força inata que vem como efeito cascata Efeito cascata, efeito cascata Na resistência de Gandhi, Mandela e Bambata Mandela e Bambata, Mandela e Bambata Não adianta ter moço e não há o que faça Não há o que possa, é chance que passa Da tempo ao tempo, que o tempo que vira fumaça No chão dessa roça, servete que nasça Traz cerveza no peito, não é força, é jeito Traz cerveza no peito, não é força, é jeito Tua ciência, ciência da paz Sabiência, o tempo que traz Adiante, aprende com a dor Da instante, uma chance pro amor Da instante, uma chance pro amor Da instante, uma chance pro amor Aplausos